Eu estou filmando aqui o descaso da empresa em base que cobra 80% na conta de esgoto Eu vou abrir aqui a imagem e vocês vão ver que esse esgoto ele está furado jogando no riacho do Belém Olha aqui o riacho do Belém, o esgoto está entupido ou quebrado e caindo aqui no riacho do Belém Olha o descaso da senhora em base, contaminando o riacho e a população pagando 80% de taxa de esgoto Aqui é uma ponte que tem no bairro Sandoval Moraes, próximo ao ginásio de esporte Ali o ginásio de esporte, logo no fundo, como vocês podem ver E aqui o esgoto quebrado E já tem tempo que está dessa forma, sempre eu passo aqui e tenho observado Como eu estava sentindo um mau cheiro, eu fui verificar o que era e aí O esgoto da embasa jogando tudo no riacho do Belém Tá?